Estamos chegando em São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo é a sexta e última cidade que nós vamos conhecer aqui na região imediata de Itapetininga. Segundo o IBGE, em 2021 eram estimados 33.071 habitantes. A economia aqui de São Miguel Arcanjo está mais voltada para a agricultura, principalmente para o cultivo de uvas, uvas do tipo Itália e Rubi. A uva Niagara, São Miguel Arcanjo é responsável por 40% da produção aqui no estado de São Paulo. Tem muitas vinícolas aqui na região. O primeiro lugar que nós escolhemos para conhecer aqui na cidade foi a Basílica Santuário São Miguel Arcanjo. A gente vai ali conhecer a Basílica, a parte da Prefeitura, o centro. Depois a gente vai conhecer o Parque Lagoa do Guapé, que fica ali próximo também. A natureza daqui é tão linda quanto as outras cidades que passamos ontem. Ontem nós conhecemos algumas cidades aqui da região de Itapetininga, conhecemos cinco, né? A gente conheceu Alambari, ontem, né? Nós conhecemos ontem Alambari, Itapetininga, Guarei, Angatuba e Campina do Monte Alegre. E aí voltamos para Angatuba para dormir, acordamos hoje cedinho. Agora já são nove horas e nós estamos indo conhecer um pouquinho de São Miguel Arcanjo. A natureza daqui eu amei, né? Muito. Super linda. O parque é Onça Parga, mas não é que aqui é a terra da Onça Parga. Mas deve viver um monte lá, né? Eu vi vários vídeos ali. Olha o Cleiton. Olha que bonito aqui. Cleiton, isso é muito engraçado. Não fala que você está com medo, não. Quem? Eu? Eu? A gente ia dormir aí. Ontem a gente ia vir para dormir aqui no parque da Onça Parda, que fica ali do lado do parque Carlos Botelho. Tudo isso a gente quer ver se consegue conhecer hoje ainda, não sei se vai dar tempo. Aí íamos dormir lá, não conseguimos contato com o Marcel naquele momento, né? Eu não sei se a internet é tão boa por aqui. Não conseguimos naquele momento contato, então acabei reservando lá em Angatuba para dormir por lá. Mas mesmo assim a gente quer passar lá no parque da Onça Parga para mostrar para vocês, porque a gente viu na internet e é muito show. Muito show. Já vem chegando o portal ali, as outras ali no portal. Olha que legal. Sim. Bem-vindo a São Miguel Arcanjo. E as uvas aqui para representar. Muito legal. Fica já a informação do Parque Estadual Carlos Botelho. E aqui já tem o de São Miguel Arcanjo. Eu amo. Bem gigante. Letreiro bem legal. Cervejaria Cervejaria Cervogia. É uma cervejaria que, pelo que a gente viu no Google, realmente também é muito boa. Cerveja artesanal de qualidade. Tem uma pracinha aqui já com o parquinho. Olha uma plaquinha falando Cervejaria Cervogia para lá. Cervejaria Cervogia. Muito bonito por aqui, né? Eu já gostei da entrada da cidade. Também. Recinto de exposições. Aqui não pode passar. Olha a igreja. Aqui deve acontecer algum evento, né? Com certeza. Tem um palco ali. É, ó. Deve ser parque de eventos aqui. Deve ser legal. Legal que é bem na entrada da cidade, né? Nós somos a família 408. Estamos conhecendo cidade por cidade do nosso Brasil. Nossas viagens no momento são feitas de 15 em 15 dias. Somente utilizamos os fins de semana, sábado e domingo. Porque nós temos uma oficina bem pequenininha lá na capital de São Paulo. Pequena mesmo. Nenenzinha. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre nós, é só entrar lá no YouTube e colocar. Lá no YouTube é boa, né? Estou fazendo vídeo para o YouTube. É só entrar no YouTube e colocar lá. É, 3K Rota 408. Que vai dar para conhecer um pouquinho mais da gente. Nosso projeto é bem legal. A gente está conhecendo todas as cidades do Brasil, só que bem organizado. Tem na descrição de cada vídeo. É só dar uma olhadinha também. Que dá para verificar como que funciona. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. A gente precisa bastante de apoio. Compartilha. Curte. Deixa o seu comentário aí. O que você achar desse vídeo. Assiste aí até o final. E deixa o seu comentário. Algo que a gente não mostrou na cidade. O que você achou da cidade. Uma informação que seria interessante todo mundo saber. Sobre a cidade de São Miguel Arcanjo. Deixa aí nos comentários. Estamos entrando aqui na Monsenhor Henrique. Monsenhor Henrique volta. E a Igreja Matriz já está aqui. Chegamos aqui na frente da Igreja Matriz. Olha o som das aves. Que delícia. Ali tem um coreto bem bonito. E a gente vai agora dar uma passeada nessa praça aqui. Olha que bonita essa praça. Hoje é domingo. O comércio já está fechado por aqui. Tem bastante comércio ao redor, né? Bastante. Mostrar aqui um pouquinho da praça. E depois ali da Igreja Matriz também. Ó. Os meus estão aqui, ó. A carinha da Ágata. Está faltando o que, Ágata, para você? Cama, para dormir. Picolé. Picolé, essa hora da manhã. Parquinho. Parquinho. Ó. Aqui tem a lotérica. Tem comércio aqui ao redor. Mas está fechado nesse momento. Eles estão organizando alguma coisa aqui, né, Cleiton? Ah, tá. Tá reformando. Reformando algo aqui, ó. Na calçada. Mas olha essa praça, que bonita. Ó. Aqui está o coreto. E a gente vai ali mostrar a igreja. Mas achei bonito, ó. A organização aqui da praça. As plantas aqui, bem podadas, bem cuidadas. As maritacas ali. Já passou um senhor super simpático vendendo picolé. Por isso que a Ágata já ficou aqui afoita querendo picolé logo de manhã. Não tenho o hábito de dar doce para ela pela manhã. A igreja bem linda. E ela está aberta. Está tendo missa nesse momento. As maritacas estão aqui. Olha a igreja. Daqui dá pra ver que ela é linda lá por dentro. Mas eu não vou entrar porque está tendo missa. Saindo aqui da igreja matriz. Passeando aqui um pouquinho pelas ruas próximas da praça principal. Lolo Terra de MPB. Secretaria de Cultura e do Turismo. Vamos lá. mais comércios por aqui, a loja e 100, tem uma praça aqui, chegamos aqui na praça, olha que bonito, olha que legal, parece para mim, olhando assim, que é trigo que ele está colhendo, não sei se é exatamente isso, mas é o que aparenta, linda a escultura aqui, o monumento, muito bonito, e a prefeitura da cidade está ali, essa praça aqui tem feira hoje, tem ali um supermercado, Irmão Silva, comércio também aqui ao redor, essa praça fica bem perto da Igreja Matriz, saindo aqui agora da praça, olha que legal ali, alta elétrica e mecânica, supermercados Irmãos Silva, nós vamos agora lá para o Parque Lagoa do Guapé, são 4 minutos daqui, cada cidade que a gente passa, tem muito mais do que mostrar, com certeza, a gente mostra aqui, é como se fosse ali uma pincelada pelas cidades, porque a gente não tem muito tempo, esse final de semana mesmo, sábado e domingo, ontem nós conhecemos 5 cidades, então mostramos um pouquinho de cada uma, aqui da região imediata de Itapetininga, e hoje nós estamos mostrando mais uma, que é São Miguel Arcanjo, acredito que essa vai ser a última, e daqui nós já vamos para casa aqui amanhã, trabalhar, né, chinelar, né, Cleiton? Trabalhar muito, com fé no nosso Deus. Olha, por aqui é bem bonito, hein? Olha, cada casinha é legal. Será que está em reforma? Ei, eu acho que está em reforma o parque, hein? Entra aqui, ó, a gente mostra um pouquinho. Ali tem, ó, São Miguel Arcanjo, eu amo São Miguel Arcanjo. Está reformando, não, não, nem precisa, porque ele está reformando mesmo. Olha lá, tem os pedalinhos, bem legal, mas como está em reforma, a gente vai já direto lá para o parque da Onça Parda, bora? Bora. Conhecer lá o parque da Onça Parda para mostrar, por lá também dá para acampar. Então, retornando aqui. Coloquei aqui no GPS para chegar lá no parque da Onça Parda, 32 minutos. Fica ali do ladinho do parque Carlos Botelho, do parque estadual Carlos Botelho. Ah, rodovia neguinho, fogaça. Rodovia neguinho, fogaça pousada. Então, nesse caminho aqui, nessa rodovia, tem bastante vinícolas, pesqueiros, que a gente já vê, ó, não sei se ali é um pesqueiro, mas ali já tem um laguinho. Tem bastante por aqui. No estado de São Paulo completo, são 645 cidades. Nós já conhecemos mais de 150. E a gente fica sempre assim, de queixo caído, né? Muito, muito cidade bonita. Outro lugar, esse perto de São Paulo, que dá para conhecer. Cada uma com a sua particularidade, né, Cleiton? Com certeza, com a sua natureza, com as suas belezas. E cidades que a gente nem imagina, ó, quando a gente chega nela, né? Cada coisa que a gente encontra aqui, nem tinha noção que existia, né? Muito bom, né? Muito. Ó, vinhos artesanais, ó, legal. Vichelete. O caminho aqui é super legal. Muito bonito mesmo. Tem a casa do bolinho de frango, que fica por aqui também. Quero ver se a gente consegue provar esse bolinho de frango. Vamos ver se a gente consegue encontrar com facilidade. Mas o verde daqui é de... Tirar o fôlego, porque é muito bonito. Nós temos um grupo no WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo, é só ver o número do WhatsApp, que fica aqui na descrição do vídeo. Me chama lá para entrar no grupo. Eu mostro em tempo real. Eu mesma que faço as edições dos vídeos, E normalmente demora mais ou menos ali uns 15 dias para o vídeo entrar no ar no YouTube. Mas lá no grupo, eu mostro o tempo real. Só uma pincelada, só um pedacinho do que a gente está vendo. Mas eu mostro ali alguma coisa, dou alguma dica, informo algum lugar, Alguns detalhes. E os sorteios também, que a gente fazia e postava aqui no YouTube, Não são postados mais, mas eles continuam. Através do grupo é possível participar também dos sorteios. Participam tanto as pessoas desse grupo, como do grupo da auto mecânica. Acabamos de passar por uma plaquinha, que tinha a informação colha e pague. Deve ser bem legal isso daqui, hein? Né? Talvez sejam frutas, né? É, só não consegui ver que fruta que era. Tinha a informação? Tem outra placa ali, eu vou parar para passar. Você vê lá, colha e pague. 500 metros. A casa do bolinho de frango. Colha e pague. 500 metros também, será que é o mesmo lugar? Pode ser. Mas aquela fruta ali, eu não sei qual é também não. Também não sei não. Chegou a gente, pergunta, né? Aham. Você chegou, olha lá. A casa do bolinho de frango. É, eu quero provar, porque a nota dessa casa do bolinho de frango lá no Google é bem alta. Então, vamos ver aqui como que funciona essa parte aqui, ó. Temos almoço também, temos frutas. Agora é 10 horas. E aqui também funciona como pousada. Chegamos aqui na casa do bolinho de frango da Rose. Aqui tem os adesivos. O Cleiton foi ali buscar o nosso, pra colar aqui também. A gente fica feliz demais, né? Esse daqui é gratidão a Deus na Cleiton o tempo todo, né? A gente agradece demais a Deus. Que oportunidade. Eu quero só isso mesmo. Olha só que legal. Pipoca colorida doce. Yes! Ó, mãe. Você quer o Codinho, Agatha? Que eu vou pagar ali, tá? Sabe o que ela quer? Ela quer um tic-tac. Cadê? Esse daqui é o famoso molhinho, ó. É cinco reais. Faxinha também, salgados. Olha o quanto de coisa que legal. Tem queijo, ó. Tem doce de leite. Muito show. Tem um monte de santinho aqui, ó. E umas carecas super legais, divertidas. Geleias. Pompotas de doce. Aqui também funciona como hospedagem e camping. Pimentas. O Cleiton. Era bom perguntar sobre o que é aquele colher e pague. Olha lá, aqui, ó. Informando que tem camping também, ó. Tem o telefone ali, ó. É 15997082742. O colher e pague tá fechado. Aqui tem umas boiabas. Olha o tamanho. Muito grandes. E responsável pelo moranho. É do vizinho, né? Eu adorei. Muito gostoso, gente. Que delícia. Lá fora também tem as cadeirinhas pra se encontrar. Ó, esse daqui é o... É o bolinho. De frango. Ele é bem temperadinho, né? E aqui a coxinha. O Cleiton achou essa portinha aqui, ó. Que eu não tinha visto que aqui tinha uma porta. E aqui, olha que legal. Tem vinhos, cachaças. Bastante coisa aqui. Ó. Aqui também tem algumas... Alguns objetos de decoração. Achei bonitinho aqui, ó. Olha que legal. Essas combinhas. Acho que o Cleiton nem viu. Nossa, dá pra ele. Vem cá, Cleiton. Você viu isso daqui? Que legal. Essas combinhas aqui, olha. Bem bonitinhas, né? De que material que é isso daí? É ferro? Deixa eu ver. Ou é... Parece... Gesso. Gesso. Parece gesso. Olha que interessante. E a pintura é tão boa que parece ferro, né? Parece. Bem feitinho, né? Tem um elefante aqui. Bastante coisa legal. Olha o gato, Ágata. Parece de verdade, né? Parece não. Parece sim. Ah! Ela tá ali, ó. Comendo a pipoca dela. É boa? Uhum. Gostosa? Olha o gato do colorido. Se a gente faz uma hora. É doce ou salgado? É doce. Claro, né? Isso é horário de doce, dona Ágata? É. É. Garrafa de suco de uva. Que legal. Olha as cachaças. Ó, essa daqui, ó. Pura, ó. Pensa. Eu não tenho coragem de tomar. Mas tem gente que é apaixonada, né? Tem gente que gosta, né? E Sandra mesmo ia gostar, né? Aham. É verdade. Saindo agora aqui da casa do bolinho de frango. Ali nós comemos dois salgados. Teve uma pipoca da Ágata. Essa pipoca foi cinco reais. Dois cafés e um tic-tac que a Ágata pediu. A conta deu vinte e sete reais. Não foi isso? É. E aí nós compramos para sortear com o pessoal dos grupos do WhatsApp, nós compramos um suco de uva e uma cachaça artesanal de cupuaçu. Eu acho que é cupuaçu. É da casa, né? Porque tá com o logo da... É, é deles mesmo. É deles, né? Nossa, que lindo aqui, hein? Paraíso, né? Nossa, bom demais. As nuvens estão começando a dar uma formadinha ali, ó. Porque a previsão é que meio dia vai cair um pouco de chuva. Mas também pode ser que nem caia, né? Dezoito minutos que faltam. A gente filma e mostra. E isso é do coração mesmo, porque a gente quer mostrar um pouquinho de cada cidade. Para que as pessoas possam ou relembrar quando já moraram nela, ou conhecer um pouco da cidade que vão morar, né? Que estão procurando morar nela e querem dar uma olhadinha de como que ela é. Dá para olhar no nosso canal. Também dá para a pessoa que já reside, ver como que a gente que é de fora enxerga a cidade que ela mora. Serve para inúmeras funções aí o canal, com certeza. Abençoado por Deus. A gente agradece a Deus todos os dias por essa oportunidade. Nasceu de uma situação difícil de pandemia, no meio de uma depressão. Mas está funcionando. Graças ao nosso bom Deus. Está funcionando muito bem. E nos alegra a nossa alma, mesmo que um pouquinho cansadinhas, porque tem o trabalho da semana toda. Mas alegra demais a nossa alma ver toda essa natureza e beleza que Deus faz. Peço muito apoio de vocês. Que continuem com a gente, que nos ajudem e nos apoiem para a gente continuar conseguindo vencer todos os obstáculos. E conseguindo mostrar um pouco mais o nosso Brasil. Nosso país é muito lindo. Ele merece ser mostrado. Olha que bonito. As parreiras de uva aqui. Olha lá. Isso fica só de boa, né? Né? Acabamos de passar pela Avenida Cora Bonjur. Aqui tem o Mercadinho Marcelinho. Acredito que o Carlos Botelho, ó, a gente já está chegando. Está bem mais pertinho do Carlos Botelho. O Parque da Onça Parda é mais para frente. É, parece que é assim, está no Santinho. E aqui tem a Cantina do Luiz. Alguns comércios aqui pertinho. Bar do Povo. Serra da Macaca. Serra da Macaca. Olha que legal. Serra da Macaca. O pessoal aí já está indo para o parque, né? Chega lá, a gente pergunta se precisa pagar alguma coisa para entrar no Parque do Carlos Botelho. Para entrar no Parque da Onça Parda, se for para fazer Day U, é R$25,00 adulto. Pode ficar lá das nove até, você lembra? Às dezoito horas. Até às dezoito. E criança paga meia, paga metade. Aqui é o portal do Parque Estadual Carlos Botelho. Aqui a gente já vai fazer as perguntas para saber como que funciona. Aqui, ó, o Parque Estadual Carlos Botelho. Seja bem-vindo. Vamos ver como que funciona aqui. Na sede do parque, ela funciona das nove da manhã até às dezesseis horas. Podendo permanecer até às dezessete. Daí é cobrado o ingresso ali, R$19,00 por pessoa. Perfeito. Durante o percorrer da via, tem alguns pontos de parada, rios, pica, cachoeira, mirante, né? Tudo margem na Estrada Parque mesmo. No caso, para acessar o Parque da Onça Parda, segue reto aqui na rodovia mesmo, aqui na Estrada Parque. Passa na primeira ponte, entra na primeira direita, no portão de madeira ali. Você vai conseguir lembrar? Passa a primeira. Entra na primeira direita. Passa a primeira ponte, entra na primeira direita. Passa a primeira ponte e a primeira direita. Então ali, tá vendo, entra para o Parque Carlos Botelho. A ponte aí, olha, isso daí é a ponte. Olha, só a ponte, a primeira direita tá certinha. Entra aqui nessa portinha. Tem um pouquinho de chão de terra. Aqui tem o Saman, que são três minutos. Ah, olha quem tá ali, ó. Cadê quem tá ali? Olha lá. Agora eu preciso que ele saia da pinça pra me passar, né? Olha o rapaz. Ele tá indo é pra frente. Olha lá, ele correu, correu, correu pro mato. Ainda bem. Parece que não ia morrer hoje. Bonitinho, né? Mãe, você sabia que a pele dos vagarcos, como era a cor que parece? Na verdade, ela é vermelha. Sério? Sim, a casca protetora que parece ser. Podia aparecer uma onça pra lá expor no canal, meu? Não é? É, ou qual é o Clayton? Ai, gente, são o Clayton, viu? Eu vi uma onça. Ele fez isso. Lá no vídeo de Cordeirópolis, ele queria porque queria encontrar uma serpente lá no distrito de... Não sei se é distrito ou é bairro. Acho que é bairro, né? No bairro de Cascalho. Ele queria porque queria encontrar uma serpente. No fim, eu encontrei um caminho que dava pra entrar, pra ver as serpentes, e ele não quis entrar com medo. Você queria que eu fosse sem o carro? Ah, é, velho. Vou nada, entrar no meio do mato, sair num lago cheio de cobra. Mas não queria ver a serpente? Eu quero ver de longe. Ah, e agora ele tá nessa fissura. Eu queria ver uma onça pra tirar uma foto, fazer um vídeo. Queria ver uma onça. E que nada, que ele ia ter coragem. Ah, mãe, eu quero ver um leão. Um leão? Só no zoológico que vocês têm coragem, né? É. Então. Aham. Chegamos aqui, ó. Onça parda. Peraí, Cleiton. Tem como tirar uma foto ali do telefone? Peraí. Então, nós chegamos aqui. E agora nós vamos entrar aqui, ó, na porteira. É o nome do parque, Agatha. Será que o Boyacross é aqui mesmo? Olha que lindo aqui já. E aí, chegamos. E realmente tá cheio, hein? Ali tem um espaço onde o pessoal tá sentadinho escutando uma música, tomando uma cerveja. Ali pra cima é o espaço das barracas. E também tem a parte da cozinha comunitária, banheiros. Tudo ali pra cima. Só que tá bastante gente que não pode filmar o rosto das pessoas. Então, não sei se eu vou conseguir mostrar o suficiente. Aqui é o parque da Onça Parda. Aqui é onde fica a parte do Boyacross, ó. Você desce aqui. Olha que legal. Olha que gostoso. Que lindo. Eu não consegui achar ainda o Michel. Não sei onde ele está. Pra gente ter as informações aqui de onde fica as cachoeiras e tudo. Não sei se a gente vai encontrar. Mas, vamos tentar. Olha essa água. Que linda. Que legal. Tem os girininhos aqui, ó. Olha lá. A gente aprendeu lá no parque da nascente do Rio Tietê. Que quando tem esses girininhos, a água é mais pura. Muito mais pura. Tá vendo? A água de nascente tem esses girininhos. Não. A água tá querendo tirar o girininho da água. Muito lindo aqui. Natureza daqui espetacular. O pessoal tá ali se divertindo. Tem um campinho ali. Um lugarzinho de fazer fogueira. Pra cá. Eu tô achando legal, muito legal, a diversidade da natureza daqui. Bem diferente. Diferente do que o que a gente tá habituado. Subindo aqui, ó. Ali é o lugar que o pessoal tá se divertindo. Onde tem o boia-croza e tem o lugar da fogueira. Subindo aqui, também tem um outro localzinho aqui, ó. Pra fogueira. E aqui tem a cozinha comunitária. É tudo bem rústico e super gostoso. E os banheiros ficam por ali. Aqui é o lugar que dá pra armar as barracas. E ali tem algumas barracas que já ficam montadas. Aí tem que entrar em contato com eles pra perguntar o valor. Eu já não sei como funciona essa parte. Quando as barracas já ficam montadas. Aqui já dá pra tomar um banhinho, né? Não, mocinha. Olha, olha. Pode tomar um banhinho, ela já tem que entrar na água. Ela já foi pão do pé. Ah, tá chealada. Claro, né? Agora ela fica feliz, ó. Olha essa pessoa. Pronto, vamos lá? Vamos lá pra cima pra ver se tem mais coisa legal pra mostrar. A gente tá dando só uma palhinha. Porque a gente até agora não encontrou o Michel. Olha, ali tem uma outra cozinha que dá pra usar também. Aqui tem os banquinhos que eles fizeram. tudo bem rústico. Tudo bem rústico. Mas é uma delícia. Bem gostoso. Olha a água indo pra lá. Ali tem uma cabaninha com rede. Mais barracas montadas por aqui. Ô, Cleiton, se a gente tivesse vindo acampar, realmente tinha dado tranquilo pra pôr a barraca, né? Dá, pô. Porque a nossa barraca é meio grandinha. Dá uma sossegada. Pra lá deve ter mais trilha. Eu não sei onde é o início das trilhas. Que leva até as cachoeiras. E vamos ficar sem saber, né? Mas isso aqui foi culpa nossa. Porque eu prometi pra eles que ia chegar por volta das nove, nove e meia. Eles estavam nos aguardando nesse horário. E aqui é grande. Ele deve ter ido levar o pessoal pra fazer alguma outra atividade. Porque aqui tem passeios autoguiados e tem os passeios que vai com o guia. O Michel provavelmente deve estar sendo guia de algum passeio. E agora a gente vai pegar o carro e vai lá pro parque Carlos Botelha. Pelo menos deu pra ver uma palhinha de como funciona aqui. Indico com certeza. Muito bom aqui pra camping. Tanto é que tá cheinho. Uma natureza espetacular. Retornando então aqui no caminho. Que leva até a entrada mesmo do parque Carlos Botelha. Chegamos aqui no local da entrada. Pra ter acesso ao parque Carlos Botelha. A parte que faz a visita do parque. Tem a administração. Que é essa portinha aqui que a gente tá esperando aqui pra ver como que funciona. Então vamos lá. A unidade possui, né, como eu tinha falado, 41 mil hectares de área preservada, de floresta atlântica. E tem atualmente três pontos que são mais visitados, né. A gente tem o núcleo de São Miguel Arcanjo, aqui em cima. Temos o núcleo de sete barras aqui abaixo. E essa linhazinha vermelha que corta o meio do parque é a Estrada Parque. Que oferece então vários atrativos aos visitantes que querem vir pra cá. Na Estrada Parque, dependendo de onde a pessoa esteja, a gente tem vários pontos de estacionamento. São 16 bolsões pra estacionamento. E geralmente cada bolsão foi pensado de forma estratégica pra que haja um atrativo ali, né. Então a pessoa para e vai ter um rio, vai ter uma cachoeira, vai ter um mirante. Alguma coisa de interessante pro visitante sempre vai ter aqui na Estrada Parque. Lembrando que a estrada ela abre às seis da manhã nesse portal aqui. Ambos os portais, perdão. E fecha às 20 horas da noite. Então a partir desse horário, a partir das 20, não se tem tráfego de veículo algum aqui. Tá certo? O núcleo São Miguel Arcanjo, que é onde a gente está aqui agora, possui várias trilhas, né. Através desse mapa aqui e da lista aqui ao lado. E as trilhas, como mencionado, são divididas entre autoguiadas e monitoradas, né. Autoguiadas, basta simplesmente o pagamento do ingresso. E a gente orienta aqui pra qual sinalização a pessoa vai seguir. Inclusive, autoguiado, as trilhas que são autoguiadas, cada um tem um padrão de cor diferente. Tem setas laranjas, cor-de-rosas, enfim, coisas que chamam a atenção pra que a pessoa também não se perca. Então não é simplesmente autoguiado e a pessoa vai sozinha. A gente indica qual trilha ela deve seguir pra fazer aquele roteiro. Já monitorada, além do valor do ingresso, é necessário, de fato, a contratação de um monitor pra que ele possa fazer aquela determinada trilha, né. Então, basicamente, é esses três pontos hoje que mais recebem visitantes. Inclusive a estrada parque, porque além dos atrativos que aqui existem, os ciclistas vêm muito pra cá, né. A gente recebe aí, dependendo da época, dependendo do dia, cerca de 200 ciclistas, 300 ciclistas pra fazer a descida por ela. Então, acaba sendo um atrativo bem bacana. Show de bola. Aí o ingresso hoje tá R$19,00 adulto. O ingresso hoje ele é R$19,00, né. Pode comprar aqui e pode comprar também via internet, né. O ingresso, ele pode ser comprado aqui no dia da visita, né. A gente tem a maquininha agora de cartão pra débito e crédito. Desse valor dos R$19,00, maiores de R$60,00 e menores de R$12,00 são isentos. Cadastrados no Bolsa Família e os dependentes também são isentos. Pessoas com deficiência também são isentos. E seus familiares. E pagam meia, então. Pagam R$9,50. Professores e alunos, né. Educadores, professores, alunos, mediante a apresentação de uma carteirinha ou qualquer documento que comprove que ele é, né. Um professor, por exemplo, ele vai pagar R$9,50 pra acessar. E pra descer de carro, pra fazer toda essa estrada, não tem pagamento, né. Não tem pagamento. É só se quiser mesmo conhecer aqui o parque, aí tem o museu. Isso, exatamente. Só se quiser acessar aqui, fazer a passagem pelo museu, usar a estrutura do centro de visitantes, as cilhas autoguiadas ou até mesmo as monitoradas que também, além de contratar um monitor, tem que pagar o ingresso. Daí sim. A simples descida pela estrada, a pessoa precisa apenas estar dentro do horário de funcionamento, que é das 6h às 20h. Aqui não tem cobrança e a pessoa pode com a sua família parar em qualquer ponto, fazer um piquenique. Lembrando também que é proibido churrasco, né. Acho que fica algo importante a se falar. Você fazer um lanche ali com a família, não tem problema algum. A única proibição é, de fato, o churrasco. Qual que é o seu nome? William. William. William, aqui não tem restaurante, né. Aqui dentro não tem restaurante. A gente, infelizmente, ainda não possui nenhuma forma de lanchonete e aquisição de alimentação. Então, o visitante, aqui, ele teria que estar trazendo da sua residência. Porém, a gente tem opções aqui no entorno, né. Então, a gente tem um restaurante... A gente não, perdão. Temos um restaurante muito próximo aqui da unidade, cerca de 300 metros de distância, do lado esquerdo aqui. E, caso a pessoa não queira um almoço completo e queira apenas um lanche rápido, ela pode buscar o bairro, a Baitinga, que está a dois quilômetros daqui, com lanchonete e algumas opções de aquisição de alimentação por ali, né. Mas, a partir do momento que ela acessa a estrada da parque, desse ponto a esse ponto, ela não tem possibilidade de comprar nenhum tipo de alimentação. Beleza. Isso é importante, né, porque vai que a pessoa não traz um lanchinho. Tem que vir por vinda já, né, pra ver de casa. Aqui tem as trilhas, aqui do lado do museu, olha, o Cleitão já está entrando ali no museu. Aqui tem as trilhas, olha, trilha da represa, fornos, trilha do braço do rio Taquarau, esse daqui foi o que a gente acabou de fazer, a Jussara. 500 metros. Gente, como eu sou preguiçosa, viu. Eu tenho que melhorar isso, né. É linda a mata de lá. Muito linda, eu amei. Muito legal. Nesse momento nós vamos nos despedindo aqui desta parte do Parque Carlos Botelho. Saindo agora aqui na portaria do Parque Carlos Botelho. A gente vai descer. Vamos descer agora sem fim. Amém, né, Cleitão? Não é? Estrada Parque. Chegamos aqui na portaria. Bastante lugar pra lazer aqui. Essa aqui é a entrada de Sete Barras. Saindo aqui do Parque Carlos Botelho. Finalizando nossa viagem de São Miguel Arcanjo. Mais uma região imediata concluída, graças a Deus. Essa região, ela tinha seis cidades. Alambari, Itapetininga, Guarei, Angatuba, Campina do Monte Alegre e São Miguel Arcanjo. Foi um passeio abençoado. Nós conseguimos conhecer essas cidades em um final de semana, as seis cidades. Foi muito abençoado mesmo. Vimos muito verde. O que mais me chamou a atenção, o passeio completo. Foi as belezas do nosso verde, do nosso Brasil, nessa região. Muito gostoso. E daqui a quinze dias, nós iniciaremos uma nova região imediata. Água tá cristalina. Tchau. 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 Obrigado.